Como excluir música da foto aqui do Instagram? Esta é uma pergunta que muitas pessoas que utilizam o Instagram se fazem. Por exemplo, muitos venham aqui, fazem uma publicação de uma foto, de um vídeo e adicionam aqui uma música nessa foto, neste vídeo. Porém, ao passar do tempo aí, essas pessoas desejam estar removendo aqui esta música. Porém, hoje eu vou explicar para vocês melhor tudo sobre como você pode tirar esta música dessa foto aqui do Instagram, tá? Se a gente vir aqui na foto que a gente publicou com a música e clicar sobre os três pontinhos a gente vir aqui em editar, não tem como a gente remover esta música dessa foto, tá? Para você poder remover essa música aqui dessa foto é você vindo aqui nos três pontinhos e clicar em excluir e vocês confirmarem aqui em excluir. Dessa forma, você vai excluir a sua publicação do Instagram e você excluindo a sua publicação, você vai vir e vai estar postando novamente a sua foto ou o seu vídeo que você deseja, tá? E você vai estar alterando a música ou você vai estar deixando aí sem música. Lembrando que você vai perder todos os comentários, você vai perder todas as curtidas que você teve nesta publicação porque você precisou apagá-la para poder repostar ela novamente aí sem esta música, ok? Então, é isso pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curtem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal. e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal.